Comissão de Cultura quer legislação específica para blocos de carnaval. Plenário aprova taxa de controle e fiscalização ambiental da energia elétrica. O Jornal da Alerje começa agora. Música Boa noite. As exigências criadas para o funcionamento dos blocos de carnaval estão inviabilizando os desfiles. É o que dizem os organizadores ouvidos nesta terça-feira pela Comissão de Cultura da Alerje. Os parlamentares querem apresentar um projeto de lei com regras para o funcionamento dos blocos e criar um conselho para o carnaval de rua do estado do Rio. Para os dirigentes dos blocos é impossível cumprir a legislação atual. A legislação é uma legislação muito genérica e ela foi feita para grandes eventos, eventos patrocinados, eventos com patrocinadores. Não há um entendimento de que bloco é uma manifestação cultural da cidade espontânea. Então o que eu peço, por exemplo, nós sermos obrigados a colocar UTIs móveis, postos de saúde. Os blocos não têm dinheiro nem para desfilar. Somos sem nenhum fim lucrativo, fazemos isso por amor à cidade. E exigir de nós uma tarefa que seria do poder público é a cidade e o estado. Eles ganham muito com o carnaval de rua pela imagem, pelo número de turistas, pelo que a gente faz espontaneamente. E o ônus fica todo sobre nós. Participaram da reunião representantes dos blocos, da Casa Civil, RioTour, Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Todos concordam que é preciso discutir juntos as regras do carnaval de rua. Faz parte da cultura e do desenvolvimento dessa casa aqui escutar o que é o clamor da sociedade. E o Corpo de Bombeiros está aqui para apoiar uma reformulação. Se chegar à conclusão que ela precisa mudar ou chegar à conclusão que ela precisa ficar como está, eu acho que toda essa discussão é válida e o mais importante dessa conversa de hoje é que todo mundo viu que o objetivo é a melhoria do carnaval de forma geral. A ideia dos parlamentares é fazer um seminário para construir a nova legislação. Tem que ter uma legislação e essa legislação tem que ser objeto de uma discussão onde envolva todos os segmentos que têm a ver com essa temática e produzir realmente nessa legislação a criação de um conselho que eu acho que é importantíssimo. O Estado pode passar a cobrar uma taxa das empresas que fazem geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O valor deve ser destinado ao controle e fiscalização ambiental das atividades. O projeto de lei assinado por sete parlamentares segue para a sanção do governador. Acompanhe as votações desta terça-feira. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do Executivo que trata da dívida da Supervia com o fornecedor de energia elétrica. O governo alega que a concessionária acumulou débitos de quase 39 milhões de reais com os sucessivos aumentos na conta de luz e que esse custo não foi repassado aos passageiros. Para evitar que o serviço seja interrompido e seguindo recomendações da agência reguladora, o Estado vai assumir a dívida e pagar a light concedendo créditos de ICMS. A proposta foi aprovada. O Estado pode passar a cobrar uma taxa de controle e fiscalização ambiental sobre energia elétrica. As empresas terão que pagar R$ 5,50 a cada megawatt-hora pela energia termonuclear, R$ 4,60 nas térmicas e R$ 4,10 nas hidrelétricas. Esses valores serão corrigidos anualmente pela variação da UFIR. O não pagamento da taxa resultará em multa de 20% sobre o valor devido. A matéria dos deputados André Siciliano, Bruno Dauaire, Conte Bittencourt, Edson Albertacci, Jânio Mendes, Luiz Paulo e Paulo Ramos foi aprovada. Nós vamos fiscalizar a geração, a transmissão e a distribuição de energia no Estado do Rio de Janeiro. Essa taxa também vai ajudar, logicamente, na arrecadação do Estado, mas é uma taxa que vai envolver a Secretaria do Ambiente, o INEA, que vai poder fazer melhor equipada esse serviço que ele já vem fazendo hoje. Na verdade, assim como a taxa de fiscalização do petróleo e gás, essa taxa para a energia elétrica, para a geração, transmissão e distribuição, ela vem para proteger o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, para proteger o meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro e para garantir mais estrutura de fiscalização junto dos órgãos estaduais que fiscalizam o meio ambiente. A mesa diretora da casa definiu em oito o número de cargos de procurador da Assembleia Legislativa. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. E o Estado pode ter uma política de incentivo às feiras gastronômicas, com os chamados food trucks. Os municípios devem realizar as feiras pelo menos uma vez por mês. A proposta do deputado Tiago Mohamed recebeu cinco emendas e volta a ser analisada pelas comissões. E o deputado Luiz Martins quer proibir a interrupção de políticas públicas que estejam sendo implantadas durante a troca de comando no governo do Estado. O objetivo é preservar a continuidade dos programas. A exceção é para os casos que tenham uma justificativa legal ou a manifestação de alguma comissão temática da Alerje. A matéria recebeu uma emenda. A Baixada Fluminense pode ganhar um hospital para idosos. O projeto é assinado por oito deputados e seis ex-deputados. As concessionárias de trens, metrô e barcas poderão ser obrigadas a providenciar tótens com informações sobre as ruas, monumentos históricos, artísticos e culturais do entorno das entradas e saídas das estações. O texto do deputado Luiz Paulo foi aprovado. Também é necessário que esse próprio mapa informe os monumentos históricos importantes daquela redoteza. quer sejam monumentos, quer sejam museus e que valorize esse entorno dessas bocas de metrô. Então é uma ideia antiga, que já se teve êxito. É bom para o turista externo, é bom para o turista interno e é bom para o cidadão. O Estado pode garantir preços mínimos para produtos sucroalcoleiros. Os valores poderão ser fixados por ano ou por safra. O objetivo é evitar que os produtores recebam abaixo do valor de mercado pelos produtos. A proposta do deputado Geraldo Pudim foi aprovada e segue para sanção ao veto do governador. A Coagro, que é uma das usinas que ainda estão funcionando em campo, das três usinas que estão funcionando, ela tem 9 mil cooperativados. Desses 9 mil cooperativados, apenas 4 mil estão ativos. Por quê? Porque não existe uma garantia. Você ouve com essa reforma agrária, são pequenas propriedades. E nessas pequenas propriedades, o investimento que aquela pessoa faz, que uma pessoa humilde faz, ele não tem nem a garantia, se houver uma oscilação de preço, de que ele consegue tirar nem o que ele investiu. Então nós estamos ficando com a capacidade muito ociosa de ter as paralisadas. Mas desse grande, na verdade, não é um grande latifúndio, mas de um grande minifúndio. E o programa, ele vem a incentivar o governo do estado a garantir esse preço mínimo para o produtor. Ainda na pauta, a proposta de emenda à Constituição que amplie o tempo de licença de funcionárias públicas que tiverem bebês prematuros ou que perderem o bebê. O texto dos deputados Marcelo Freixo, Ana Paula Rechuan, enfermeira Rejane, Tia Ju, Marta Rocha, Danieli Guerreiro e Flávio Serafini foi aprovado e retorna ao plenário para outra votação. Nós pedimos na PEC que a licença maternidade passe a contar no dia da saída do bebê da UTI. Então os 180 dias já programados passariam a ser contados depois. Porque o que eu digo é o quê? Esse tempo que o bebê prematuro está na UTI é o tempo que ele teria que estar na barriga da mãe. O outro é para que a mulher que tenha tido uma perda gestacional também tenha direito à licença. Porque hoje a perda gestacional não é encarada como uma perda afetiva de grande valor. E nós acreditamos que a mulher tem que ter um tempo para superar o luto. E o pai ter direito à licença paternidade em qualquer das duas situações de 30 dias ao lado da família e ao lado do bebê. Já o deputado Flávio Bolsonaro quer autorizar o governo a fazer um convênio com a Polícia Federal para troca de informações sobre as atividades de integrantes das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia no Estado. O projeto recebeu duas emendas e retornou às comissões. O deputado Luiz Paulo propôs a cobrança de ICMS sobre a operação de circulação de petróleo dentro do Estado desde a saída dos postos de extração. A alíquota cobrada será de 18%. A matéria aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Tem lá no Supremo Tribunal Federal uma lei federal que distribui os royalties à participação especial com todas as unidades da federação, o que aniquila o Estado e os municípios do Rio de Janeiro. Essa lei está suspensa por uma decisão monocrática, liminar, de uma pessoa só. Pode ir à plena e cair. Ora, isso é romper o Pacto Federativo. Então a gente tem um fundamento também em leis que pode fazer com que esse petróleo seja taxado, cobrado de ICMS na origem. É esse o sentido do projeto, abrir exatamente essa frente de polêmica para resguardar os nossos direitos. E a deputada Marta Rocha quer regulamentar a prática esportiva de paintball e airsoft no Estado. O texto prevê os equipamentos que podem ser utilizados nas práticas e a forma de transporte. Os fornecedores do material deverão manter o cadastro dos clientes por cinco anos e enviar os dados dos compradores ao Exército e à Polícia Civil. O projeto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerje, o canal do povo fluminense.